só vou estar mostrando pra vocês aí agora o sisteminha aqui caixa d'água tá ela tem um sistema que usado de válvula de retenção pra aqui é um sistema econômico porque às vezes você precisa de levar uma água da rua pra lavanderia você tem que trabalhar com duas linhas de encanamento aqui você trabalha com uma linha só tá aqui então o registro da boia tá agora tá aqui instalada já aí aqui ó na saída do cano a gente sempre deixa um espacinho se precisar substituir alguma peça dessa aqui dá pra substituir não cola não é dica que eu dou tá não encosta a peça aqui não aqui também ó sempre respeitando isso aqui deixando um espacinho entre as peças aqui está a válvula de retenção essa válvula de retenção aqui ó ela impede que a água entre dentro da caixa essa válvula aqui essa válvula que é de 50 ou duas polegadas aqui essa aqui ó a seta dela tem que ficar para baixo a caixa tá aqui e a seta fica para baixo tá porque a a pressão da água aqui não deixa ela a água da da caixa liberar a hora que ele fecha a água da caixa que acaba água da rua no caso já liberar água da caixa automático você tem que usar duas válvulas de retenção nesse sistema eu vi um sistema desse aí na internet já aí no youtube tá errado o cara usou a válvula de retenção só se você usar uma válvula de retenção só ou encher a caixa depende de qual de onde você colocar ou a sua água vai embora para a rua quando acabar a água da rua tá aí aqui ó a válvula de retenção um ter desse ter aqui ó esse cano que vai para boia tá coloca um ter um pouquinho mais embaixo a válvula de retenção até com a proteção aqui ó quando tirei ainda a proteção se tira depois aqui você cola tirar aqui agora tira proteção e rosquei de volta aqui essa válvula aqui ó só ela já é o contrário da outra tá a seta dela tem que ficar para cima porque é o fluxo da água o caminho que a água faz tá ela vai impedir que essa água daqui ó desça por tubo a pressão dela aqui libera a válvula tá é isso aqui isso aqui é o cano que vem da rede para encher a caixa aqui ele passa pela válvula aí a válvula de retenção vem para o sistema e aqui é o cano de distribuição vai para casa aquele ali vai para o banheiro da suíte aquele ali vai para o banheiro social esse aqui vai para lavanderia e esse aqui vai vai para a cozinha e área de churrasqueira é isso aí pessoal vídeozinho rápido tá meu objetivo aí no youtube não é ficar enchendo linguiça é explicar logo o sistema se for se ficar alguma dúvida pode perguntar aí nos comentários eu estarei respondendo e recapitulando aqui ó o registro saiu a válvula de retenção com a seta ó já tinha virado para baixo passou do registro um ter que a gente vai interligar as duas águas a tanta água da rua conta água da caixa desceu mais um pouco não colocaval da retenção aqui ó se você colocar a válvula de retenção aqui a água vai voltar do mesmo jeito tá colocaval da retenção o ponto mais baixo e a seta dela virada para cima aqui ó beleza é isso aí um abraço se inscreva no nosso canal e o o sistema aqui do suspiro nesse sistema aqui fica igual faz em todos esse aqui é o respiro tá se inscreva no nosso canal aí um abraço falou até mais